Olá minha gente querida, um grande abraço, boa tarde. Nós estamos no ar a partir de agora aqui na tela da Record com mais um Balanço Geral. E coloque gripe nisso meu irmão, não tá brincadeira não, há um surto de gripe hoje espalhado pela cidade. E a gente é claro que não escapa dessa situação. Então a gente pede desculpas, a bosta meio afônica e tal. Alguns colegas por aqui também estão gripados, mas vamos tocar o barco. Porque afinal de contas não é por uma gripezinha qualquer que a gente vai deixar de colocar o Balanço Geral no ar. Não é isso? Nós vivemos as emoções dessa quarta-feira, hoje é dia 4 de março de 2015. E aqui na tela do Balanço você vai ver. Policiais militares flagraram o homem portando drogas e claro, conduziram esse homem até a delegacia. Guarda Municipal de Marabá tem desde, ou desde anteontem, né? Uma mulher no comando trata-se da inspetora Andréia. Solidariedade fala mais alto e mulher que pediu ajuda no programa essa semana conseguiu o abraço da comunidade e da sociedade. Câmara Municipal de Marabá renovou comissões permanentes. Tribunal Regional Eleitoral caçou ontem pela manhã os mandatos dos vereadores Najib Mutran Neto, que já foi prefeito de Marabá, e Júlia Rosa, que ocupava até recentemente a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal. O clima ontem realmente ficou bastante, vamos dizer, triste na Câmara Municipal de Marabá. Organizadores de quadrilhas juninas querem criar uma liga para incentivar a cultura na região. Nós temos as manchetes do jornal, o comentário, a opinião, nós temos o Balanço Geral no ar a partir de agora. Porque é claro, nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral. Em nome dos companheiros que fazem aqui o Balanço Geral, nós desejamos a você um bom almoço, uma boa quarta-feira, você que está em casa, no restaurante, onde você estiver almoçando com a família, quem sabe com os funcionários, muito obrigado pelo carinho. Deixar um abraço inicial aqui ao grande Queiroz. O Queiroz tem um lava-jato num posto próximo aqui da TV Record. Agora, queremos deixar um abraço a ele que hoje pela manhã, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, ele veio trazer uma ajuda para aquela senhora que pediu uma força essa semana e que recebeu aí o abraço da comunidade. O Queiroz esteve conosco cedo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Agora, o assunto de hoje, nos jornais, na internet, nas revistas que estão circulando hoje, é o mal-estar que está ocorrendo em Brasília com aquela lista dos 54 apontados por desvios na Petrobras e entre esse pessoal, alguns líderes políticos importantes de Brasília. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Inclusive, ontem, um mal-estar muito grande entre o Congresso e o Palácio do Planalto e parece que essa crise tende a se agravar. Aí dá para você perceber, dentro da confusão que está se estabelecendo aí, que deputado e senador não trabalham a favor de você. Deputado e senador trabalham a favor de si mesmo, da exata medida que a justiça chega nesses caras por desvios de conduta, desvios de dinheiro. Ao invés de eles tentarem responder isso na justiça, eles querem uma discussão aberta com o Palácio do Planalto, que é a autoridade, vamos dizer, executiva do país, para tentar livrar a cara. O que eles queriam? Que a presidente Dilma Rousseff se metesse nesse balaio de gato aí, para defender essa turma? Rodrigo Janot, já passou, é da Advogacia Geral da União, já passou essa documentação para frente e agora é aguardar aí o ministro Teori Zavascki. O que ele vai fazer? Ele já disse essa semana que vai tornar públicos os nomes de todos os envolvidos. Será que nós estamos começando a viver uma nova era nesse país e vamos conseguir ver deputado e senador na cadeia? Será? Meus amigos do Balanço Geral, aquela vietinha de polícia, meu caro Elton Lima, porque tem caso de polícia abrindo o nosso balanço de hoje também, né? Quando políticos do mais alto renome na nação começam a aparecer nas últimas páginas de jornais, ao invés de aparecer nas primeiras páginas com boas notícias, a gente tem que começar a pensar que a situação no Brasil é muito preocupante, né? Inclusive já há um movimento aí, militares de reserva, essa movimentação agora do dia 15 de março, Bolsonaro já anda se mobilizando por aí, em chumbo grosso por aí. Mas o nosso assunto agora não é esse, não. O homem foi flagrado por policiais militares em Ronda, portando uma certa quantidade de drogas. Como droga é crime, portar a droga é crime, né? Ele acabou sendo conduzido para conversar com o delegado de plantão. Essa é a notícia que abre o nosso Balanço Geral de hoje. O homem foi preso na tarde desta terça-feira, na Folha 6, durante uma ronda provocada por denúncias de que no local havia comercialização e consumo de entorpecentes. Um cidadão chegou até nós e pediu para ser resguardado o nome dele, informando para a gente que tinha um terreno lá que tinha alguns elementos fazendo o consumo e o tráfico de drogas. E que lá, durante o dia e a noite, tinha uma grande quantidade de pessoas comprando esse material. A gente fez o deslocamento logo para a surpresa nossa. Já na descida da ladeira, um elemento correu. Entrou num vajão que lá tem muitas ruas que... Difícil acesso, ainda mais para nossas viaturas que são baixas. E a gente avistou um elemento que ficou abaixado, detrás do muro. E os outros três correram para dentro de outro terreno. A gente fez abordagem no mesmo, foi encontrado essa quantidade de drogas e foi feita a prisão do mesmo e encaminhada aqui para a delegacia. O homem apresentado na seccional foi identificado como Elson Silva, de 18 anos. Contra ele foi lavrado um TCO e, em seguida, ele foi liberado. Olha, o cidadão que se entrega ao consumo de drogas, à comercialização de drogas, ele sabe que uma hora a casa vai cair. Agora, é o tal negócio, né? Hoje, o que se observa muito é que a droga é o grande problema da vida moderna. E o combate que vem sendo feito há cerca de 60, 70 anos no Brasil, em relação à questão droga, tem provado que o trabalho é um trabalho de enxugar gelo. Na exata medida que você tem policiais militares, né? Pegando algumas pessoas com quantidades médias, grandes ou pequenas de drogas, esses policiais acabam se envolvendo em atividades e poderiam estar em outras atividades de segurança, preservando a segurança da sociedade em outro sentido. Agora, é o tal negócio. Vamos ver, porque os homens que têm que votar as nossas leis, eles acabam se enroscando aí, como você viu essa semana, e acabam se envolvendo, se enroscando em coisas que não têm nada a ver. Enquanto isso, os nossos bravos policiais militares, em Marabá, no Pará, no Brasil, né? Eles, no caso do Rio de Janeiro, alguns têm sido mortos nessa luta insana contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas. E a coisa está como dantes no quartel de Abrantes. Não mudou absolutamente nada até agora. Então, é preciso mudar alguma coisa. Não é isso? Falar nisso, viu, Elton Lima? Dois australianos, lá na Indonésia, foram conduzidos a uma ilha, onde possivelmente serão fuzilados por questão de tráfico de drogas. E o presidente da Indonésia disse essa semana que lá, traficante de droga não vira celebridade, não anda de helicóptero escoltado, e que, na verdade, lá, traficante de droga não é bem-vindo. Quem entra no país alheio transportando droga, e eu estou vendo aí a Austrália, o Brasil, bancando os advogados de defesa dessa galera, isso é um equívoco, né? Você tem que deixar o país lá cuidar dessas coisas e aproveitar para cuidar das nossas aqui, que andam pela hora da morte, né? A impunidade está tomando conta desse país. É um absurdo. Meus amigos do Balanço Geral, nós trabalhamos e trabalhamos carinhosamente em nome da Colina Distribuidora. Deixar um abraço aqui a Edilene, deixar um abraço a Yara, ao nosso amigo Silvio, lá na Colina Distribuidora. E lembrar a você, em frente ao quilômetro 7, na BR-222, você tem a Colina Distribuidora. Muita gente está comprando para revender, porque os preços são excelentes, a qualidade é sensacional, o espaço é enorme. E você tem mercadorias da hora, né? Você tem verduras fresquinhas, legumes, você tem uma sessão completa de frios, congelados, panificadora. Você tem aí um trabalho feito para atender a sua clientela. Colina Distribuidora. O melhor para você, aqui em frente ao quilômetro 7, na BR-222. Nós trabalhamos também em nome da Revemar Automóveis. E eu quero lembrar a você, meu companheiro, minha companheira, a Revemar Automóveis está trabalhando com aquela expectativa, não de vender um carro para você somente. Querem realmente fazer amigos. E você é um amigo querido, chegue junto, porque o Winston Diamantino, o Rogério, a equipe de vendas da Revemar Automóveis, quer fazer um bom negócio com você nessa quarta-feira. Revemar Automóveis, do Grupo Revemar, escolha o modelo. Esse carrinho seu que já está meio usadinho, dá uma levadinha lá, o pessoal vai fazer uma avaliação e você vai sair de carro novo, com certeza, com o melhor financiamento, as menores taxas e a qualidade Revemar Automóveis com o melhor pós-vinda do Brasil. E claro que ao lado disso, nós temos a Revemar Motocenter, apaixonados por motos como você. Aqui também é o Rogério, só que é o Rogério Murta Giardini. Eu estou trazendo essa semana que vem duas motos, vou trazer aqui para o estúdio. E nós vamos trabalhar com essas motos aqui no estúdio e vamos trazer sempre aquela Pop 100, trazer aquela Shadow, aliás, tem uma Shadow lá, zeradinha, linda, linda. Então você vai comprar uma moto, Revemar Motocenter, apaixonados por motos como você. E trabalhamos também em nome da farmácia FTB, farmácia do trabalhador do Brasil, está de comercial novo aí, inclusive, e está de logomarca nova para você. É lá que você vai comprar o seu Elite 1000, que vai dar a você mais saúde, mais qualidade de vida e acima de qualquer coisa, vai melhorar também o seu desempenho na vida e até o seu desempenho sexual. Não é medicamento, é complemento alimentar, qualquer pessoa pode tomar, não tem contraindicação, tá? Vamos colocar na tela mais uma, meu caro Elidon Lima. A Guarda Municipal de Marabá, eu mostrei essa matéria ontem, né? Mas é bom colocar de novo, para que as pessoas saibam direitinho, que Marabá, desde anteontem, tem uma mulher no comando da nossa Guarda Municipal, da inspetora Andréia, que foi muito próxima do tenente-coronel Fernando, esteve muito próxima, né? E a gente quer deixar um abraço à corporação, sempre muito disciplinada, muito tranquila. Na tela do Balanço, Leidiane Silva, com imagens do Paulo Sérgio Santos. A troca de comando da Guarda Municipal de Marabá aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, no auditório da Escola Judite Gomes Leitão, na Velha Marabá. O prefeito João Salame Neto não esteve presente na sua unidade. O tenente-coronel Márcio Fernando Barros, que esteve à frente da Guarda Municipal por dois anos, passou o comando para uma mulher, a inspetora Andréia Alves Chaves. Ela funcionava como braço direito do superintendente da instituição, e será a primeira da Guarda a assumir a função. De acordo com o tenente-coronel Fernando, ele deixa o cargo com o dever cumprido e acredita na boa gerência da nova gestão. É uma situação que qualquer instituição que hoje tem o respeito, tem o compromisso, a responsabilidade com a causa da comunidade, ela passou por isso. A Polícia Militar foi comandada por oficiais do Exército e hoje é uma instituição consolidada. A Guarda Municipal também, ela está sendo passada agora, passou por dois oficiais do Exército, da PM, e agora vai ser comandada por uma inspetora da própria instituição. Então, com certeza, isso aí tinha que acontecer um dia. Na despedida da tropa, Márcio Fernando recebeu homenagens. Mas agora volta a Belém, onde deve atuar na Secretaria de Segurança do Estado como Polícia Militar. Já a nova superintendente da Guarda diz que pretende dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. Ela conhece todos de perto, por sempre ter atuado ao lado do ex-comandante na função de superintendente adjunta. Nós aprendemos muito, todo o trabalho foi realizado em parceria. Eu era superintendente adjunta do Coronel Fernando, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito, como profissional, cresci muito e a gente com certeza vai seguir os mesmos passos. Ao lado do subcomandante, inspetor Hélito Lima França, Andréa comandará 109 guardas. A instituição é responsável pela proteção ao patrimônio e logradouros públicos, além de colaborar com ações de segurança pública, atuando em parceria com os demais órgãos de segurança. Inspetor Andréa, a gente conhece aí o seu trabalho, a sua proximidade com o comando, então, com certeza absoluta, não vai haver aquela dificuldade de adaptação, não, né? Bom trabalho a você, aos comandados aí da nossa GM, da nossa Guarda Municipal de Marabá. Olha, eu tenho nas mãos aqui um convite, como homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Associação dos Bairros Carajás 1, 2 e 3 está convidando moradores para participarem de um bico comunitário. Na compra de sua cartela, que custa R$ 5, você estará concorrendo a um milheiro de tijolos, a um ventilador de pé, uma bolsa de estudos, pode ser uma bolsa de inglês, inclusive, tá? Você vai concorrer também a um TV 14 polegados e uma novilha nelória. Até não parece muita coisa, né? Mas eu quero dizer aos senhores que já tem carradas preparadas de pissarra para fazer lá o trabalho nos bairros, tá? Nas ruas do bairro, aliás. O bico está marcado para a Avenida Manaus, no Bar da Saudade, no próximo dia 8 de março, agora que é o Dia Internacional da Mulher, às 4 horas da tarde, e toda a renda será destinada, eu já disse, para o aterramento das ruas dos bairros Carajás 1, 2 e 3. O telefone para a informação, 91034929, você vai falar com o Hélder, que é o vice-presidente da associação, a Ambaca, associação dos moradores do bairro Carajás 1, 2 e 3. Sucesso lá é o que a gente deseja de coração. Deixa eu ver o que tem hoje aqui no nosso Diário do Pará, que está circulando hoje, é o momento que o Jaime Laurindo não perde essas manchetes de jornal, né? Curso de Direito, foragido foi preso ao sair da aula. Aprovado no curso de Direito de uma faculdade particular em Belém, Raimundo Claudinei Henrique Silva foi preso ao sair da instituição numa Hilux, ele portava ainda uma pistola .40. Gente boa esse garoto, hein? Meu Deus do céu. A dura busca por saúde, muita fila, pouca senha, médicos atendendo em uma mesma sala, e quem sofre, companheiro, é a população. A realidade não é só em Belém, não. A realidade é em todo o Brasil, em Marabá não é diferente, não. Quem entra aí nos hospitais, nos corredores do Hospital Municipal de Marabá, ou nos postos de saúde, sabe exatamente do que é que eu estou falando aqui. O STJ reconhece direito à pensão a homossexual, isto é, aquele cidadão ou aquela cidadã que viveram com pares homossexuais, nessas uniões homoafetivas, eles podem ter direito à pensão alimentícia depois de uma separação. Tá? É o que está aqui. Antecedência, o usuário deve ser avisado sobre a falta d'água. Lava Jato, o STF recebe pedidos de investigação. A lista da Procuradoria-Geral tem 54 pessoas, entre as quais políticos do tamanho do Renan Calheiros e do Eduardo Cunha, presidentes do Senado e da Câmara, né? Ainda vai aparecer muita gente boa aí, não? Tá todo mundo preocupado. Será que vai vazar? Vai vazar, com certeza, né? Meus amigos do Balanço Geral, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Solidariedade falou mais alto e uma mulher que pediu ajuda essa semana aqui no programa conseguiu o abraço da sociedade marabaense e recebeu ajuda. E a Câmara Municipal de Marabá renovou as comissões permanentes. Ainda hoje no programa, você vai ver também que o Tribunal Regional Eleitoral caçou os mandatos dos vereadores. Najib Motran Neto foi prefeito de Marabá e da vereadora Júlia Rosa, que ocupou até bem pouco tempo a presidência da mesa diretora da Câmara em Marabá. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Minha gente do Balanço Geral, já estamos de volta aqui na tela da Record. Eu não estou sozinho, não. Do lado de cada câmera tem o Milton Faria, mas do lado de lá tem a galera que produz e leva até você o nosso Balanço Geral diariamente a partir do meio-dia de segunda a sexta-feira. E lembrando, meu companheiro e minha companheira, depois de nós, daqui a pouquinho, tem o René Marcelo Valentim e o Balanço Geral direto de Belém do Pará. Ontem foi uma entrevista, não sei se você viu, com o ex-prefeito de Garapé Miri, acusado de tudo que você puder imaginar. O que você vê de político enrolado com coisa errada, não é brincadeira. E a gente não aprende a votar, né? Que coisa impressionante. Atenção, atenção, uma nota de missa de sétimo dia. A família daquele que em vida chamava-se Marcelo de Souza Moraes, ele faleceu num acidente na última sexta-feira, ao corrigir com um animal, ali próximo ao posto ferroviário. A família convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia, que será celebrada nesta quinta-feira, portanto amanhã, às 18 horas e 30 minutos, na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16. Os familiares, ainda chocados com a brusca perda, agradecem o comparecimento a este ato de fé e de solidariedade cristã. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito desse assunto. Esse rapaz era caminhoneiro, né? No dia do acidente, desapareceram os cordões, que você está vendo na foto, os cordões, desapareceram os cordões. A carteira dele tinha dois mil reais, estava no porta-luvas do carro, levaram a carteira dele. Os documentos dele desapareceram. A gente quer fazer um apelo aqui, sabe, a pessoa que agiu dessa forma? Pelo menos, mande deixar, sabe, passa de noite aqui na porta da televisão, joga os documentos aí que a família vai precisar. Que falta de consciência, que falta de humanitariedade, que falta de solidariedade. Uma pessoa morta no asfalto, um carro totalmente destruído e a pessoa tirando cordões, dinheiro, carteira. Gente, nós não somos assim. Quem é assim é uma meia dúzia de safados, de pilantras, gente sem a menor solidariedade, gente sem a menor vergonha na cara e gente que não pensa no futuro. Gente que tem irmãos, pai, mãe, né, e que não pensa que amanhã pode acontecer a mesma coisa na família deles. É um absurdo. Eu nem queria comentar isso aqui. Mas como a família está precisando dos documentos, vamos esperar que a pessoa que fez isso, pelo menos, sabe, pelo menos passe aí na porta da televisão, coloque os documentos no saco plástico, joga aí, vai embora. Não queremos nem saber quem é. A gente quer só pegar o documento e devolver para a família. Tem gente que tem coragem para tudo. Não é verdade? Meus amigos do Balanço Geral, eu lembro dos senhores que nós trabalhamos em nome da Ui, a mota, ferro e aço, mais completo shopping do construtor em Marabá, onde você encontra o ferro, o aço, o vergalhão, o corte e dobra de chapas em até 4 milímetros. Você vai precisar ir na sua obra de construção, de reforma. O mercado da construção civil em Marabá dispõe da Ui, a mota, ferro e aço. O endereçamento está na tela. Fica em frente à entrada da Associação Atlética Banco do Brasil. E aqui do meu lado, ele, o Jander da Kencoquim, que diariamente diz para você, quem dorme bem, vive melhor. Jander, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde, meu amigo Milton Faria. Boa tarde para você, está assistindo o Balanço Geral. Mais uma vez aqui em Coquim Cochões, vem aqui para trazer qualidade de vida para você. Para você, meu amigo, que deita para dormir cansado, acorda pior ainda. Como diz meu amigo Milton Faria, acorda parecendo um anzol no outro dia, todo torto, cheio de dor pelo corpo. Meu amigo, vamos parar de sofrer. É muito fácil. Pega uma caneta, anota esse número, você vai ligar, agendar uma visita, um representante vai até a sua casa, sem custo algum, para você conhecer as maravilhas da magnetoterapia. Você vai escolher o modelo, ele vai passar o orçamento direitinho. E aqui em Coquim Cochões, vai facilitar ainda mais, Milton Faria. Antigamente, ela tem 15 vezes, que dividia o colchão. Agora, é em até 24 vezes. E o primeiro pagamento, sabe para quando? Somente para o mês de maio. É muito fácil você colocar um colchão magnetizado, com infravermelho, um colchão que tem 10 anos de garantia, um colchão que vai corrigir a coluna, um colchão que vai jogar para fora da sua vida. Esse mal-estar, esse desane, essas dores que você amanhece todo dia, joga isso para fora. Vamos ligar agora e vamos agendar uma visita e colocar já, imediatamente, vamos colocar um Quem Coquim Cochões dentro do conforto do celular, dentro da sua casa. Ligue, agende já a sua visita. Olha, é só para as 10 primeiras pessoas, ligando, comprando o colchão, vai pagar o primeiro pagamento, somente no mês de maio, tudo bem? Ligue agora, agende já a sua visita. Vamos jogar esse mal-estar para fora da nossa vida. É muito bom a gente deitar para dormir e acordar no outro dia completamente descansado. Como diz o meu amigo Milton Farias, quando você começar a dormir, você vai descobrir que você era infeliz e não sabia. Ligue agora, é como eu sempre digo, quem dorme bem, com certeza, vive melhor. Milton Farias, é com você. Obrigado, meu caro Jander. Ô, Jander, ontem faleceu uma pessoa que mexeu muito com o Estado. Você nasceu, que é o Estado de Goiás. O Zé Rico, da dupla Milionário e José Rico. Ele era pernambucano e tal, faleceu ontem aos 68 anos de idade. Aí, teve uma turma aqui no WhatsApp, que inclusive é lá de Goiás também, lá da sua terra, lá de Aparecidinha de Goiânia. Olha a brincadeira que eles fizeram. Mas primeiro, eu quero agradecer a você a presença. Os telefones aqui estão na tela. Você liga para o Jander, tá? Que ele vai fazer uma visita a você. Se ele não for, alguém vai procurar você. Então, deixa o seu nome e endereço aí numa mensagem que o pessoal vai procurar você. Quem coquinha, a magnoterapia a favor da sua saúde, não esquecendo que quem dorme bem vive muito melhor. Jander, fica ali para você ouvir o arranjo musical que a galera fez aqui. Dá uma olhadinha nisso aí, olha. Essa noite é mais uma noite. Eu sonhei, beijando o travesseiro e o meu canto em chuva de lágrima derramada sobre o rosto meu. Eles foram considerados, né? A dupla bilionária de José Rico, os gargantas de ouro do Brasil. Só para você ter uma ideia, venderam 35 milhões de cópias dos seus discos. Então, isso aí não é brincadeirinha não, tá certo? Isso aí é uma coisa para rivalizar com os grandes popstars da música em todo o Brasil e por aí, pelo mundo afora. Agora, nos deixou o José Rico. Vai fazer o quê, né, amigo? A vida tem dessas coisas. Faleceu ontem aos 68 anos de insuficiência. Inclusive, ele teve aí uma questão no miocárdio, ele teve uma parada e não conseguiu retornar. Que Deus o tenha no colo, não é verdade? Meus amigos do Balanço Geral, vamos ver agora que a Câmara Municipal de Marabá renovou as suas comissões permanentes. A Leidiane Silva esteve lá, acompanhou e a gente vai acompanhar agora. Foi uma discussão longa entre os vereadores. O término dela aconteceu na sala de reuniões nesta terça-feira, antes do grande expediente na Câmara Municipal. Com a posse da nova mesa diretora, é preciso também a troca de renovação das comissões que trabalham internamente na Casa de Leis. Ao todo, são nove. Dentre elas, a de Justiça, Legislação e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Administração e Obras. É das comissões a responsabilidade de analisar e emitir os pareceres dos projetos que tramitam na Casa. Nenhuma matéria é levada para discussão no plenário sem que antes seja aprovada nas comissões. Caso elas entendam que o projeto não tem legalidade e constitucionalidade, automaticamente é arquivado sem mesmo chegar ao plenário. Por isso, é importante que em cada comissão haja representação de bancadas diferentes. É a luta mais importante da Câmara. É lá que se decide realmente as coisas da Câmara Municipal. Então, nas comissões é que serão decididos qualquer projeto de lei, qualquer ideia, qualquer coisa que a comunidade possa ter, ela é discutida nas comissões. As comissões são formadas por cinco parlamentares que se dividem em presidente, relator e membros. Definidos os ideadores que fazem parte das comissões, cabem a eles a distribuição dos cargos. Os membros da mesa não podem fazer parte das comissões e houve dificuldade na composição das comissões, disse Miguel. Nós estávamos querendo ajustar direitinho, e graças a Deus foi todo mundo ajustou, porque sempre um companheiro, eu quero fazer parte dessa, o outro quero dessa. Mas a gente conversando, dialogando, mostrando que o parlamento é isso, é o diálogo, é a conversa, a gente chegou a um acordo e votamos o projeto, votamos a proposta das comissões e ficou, graças a Deus, ficou aprovada do jeito que a gente queria. O vereador Pedro Corrêa também destacou a importância do processo, como o segundo secretário da casa não participa das comissões. Houve um compromisso do prefeito municipal de fazer três UPA em Marabá, e o que a gente está vendo é que o hospital municipal continua sufocado, lamentavelmente, numa condição deplorável, e nós precisamos que essa UPA seja o mais breve possível construída. Infelizmente, houve um comentário que haveria uma licitação no sentido de retomar a obra, e isso não acontece, visitei semana passada, e nós precisamos cobrar do prefeito, e as comissões têm esse papel, principalmente a comissão de saúde, no sentido de estar cobrando essa UPA, cobrando lá o CAPSAD, que continua parado também, que desde 2012 foi construído, e o fazer alguma adequação, e infelizmente não aconteceu. Então, essas comissões têm esse papel de estar chamando aí a prefeitura, estar chamando aí os funcionários, no sentido que dê uma resposta que a população precisa. Zé, né? Agora, ao lado de uma notícia boa, vem uma notícia que não é tão boa assim, mas primeiro eu quero lembrar a você que está assistindo ao programa. Olho na tela aqui do Balanço Geral, que nós trabalhamos em nome do Supermercado Matheus, porque Matheus significa você no coração da gente. Supermercado Matheus abriu a sua 47ª loja, agora lá em Carajás, em Parauapebas, foi agora a semana passada. Nós estivemos lá, houve um almoço, ele está sorteando agora, inclusive, um automóvel, nos próximos dias, aí pelo Dia Internacional da Mulher, para quem fizer lá em Parauapebas uma frase que identifique o Supermercado Matheus com a sociedade daquela cidade. Então, é o teu negócio. O Matheus tem uma dinâmica de trabalho que é o seguinte, ele não trabalha sem publicidade. Então, em todas as praças onde ele está, são 47 lojas, ele investe pesadamente no rádio, na televisão, nos jornais, nos carros de som, ele está presente. Então, ele é um homem que ajuda a preservar empregos. E a gente quer deixar um abraço aqui ao Grupo Matheus. Eu tive o enorme prazer de conhecer o seu Matheus, uma figura incrível, que foi garimpeiro lá em Serra Pelada, carregou muito saco de terra nas costas, e hoje é uma questão de vocação comercial. Parabéns a ele, né? Supermercado Matheus, na Folha 33, e lá no aeroporto, é você no coração da gente. Um abraço às equipes aí, um abraço do nosso balanço geral. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará caçou ontem pela manhã os mandatos dos vereadores Najib Mutran Neto, que vinha ocupando agora a Secretaria Municipal de Saúde, e a vereadora Júlia Rosa, que até recentemente ocupava a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Marabá. Vamos acompanhar os detalhes. Inclusive, hoje pela manhã, o vereador Najib Mutran Neto, ele programou uma entrevista coletiva, e eu acredito que amanhã eu terei esse material para mostrar aqui no Balanço Geral. Vamos ver aí agora essa matéria de ontem na tela do Balanço. Esta terça-feira, a vereadora Júlia Rosa do PDT não compareceu à sessão da Câmara Municipal. Ela aguardava pelo resultado do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral no processo onde teve as contas de campanhas rejeitadas. Assim como ela, também o vereador licenciado do PMDB e atual secretário municipal de saúde, Najib Mutran Neto, por três votos a dois, tiveram os mandatos cassados. Os dois vereadores estavam investidos nos cargos por força de eliminar. A notícia chegou à Câmara Municipal era por volta das 11 horas da manhã, no meio da sessão. Os vereadores ficaram abalados e a sessão teve de ser suspensa. Os vereadores ficaram visivelmente abatidos com a notícia e sugeriram o fim dos trabalhos. Eu pedi para os meus pais, eu pedi aos colegas que nesse momento de solidariedade que nós possamos fazer esse registro e a gente suspender os trabalhos, até porque emocionalmente nós não estamos bem para discutir os temas que nós temos que discutir hoje. Muito obrigada. Em poucos minutos, o plenário ficou vazio. Para o presidente da casa, Miguelito, a notícia foi desagradável e vai mexer com a estrutura do parlamento. É uma notícia que nos entristece muito, até porque Najib Mutran e Júlia Rosa são dois vereadores, são dois companheiros, que têm lutado muito pelo desenvolvimento do município de Marabá. E a gente acha, nós ficamos de certa maneira abatidos, né? A gente vai mexer muito com a estrutura da Câmara, inclusive nós acabamos de aprovar as comissões permanentes da casa com a presença da vereadora Júlia em quatro comissões. E agora nós vamos ter que rever isso tudo, então isso tudo é muito difícil para a gente. Júlia Rosa e Najib podem recorrer à decisão no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Caso a cassação seja mantida, os suplentes assumem as vagas tão logo a Câmara seja comunicada. Na vaga de Júlia, entraria Ilquio Moraes, que já esteve no parlamento substituindo o Badeco. Na cadeira de Najib, continua Guido Mutran, que também comentou a notícia em tom de tristeza. Acho que ficou bem claro para todos a tristeza geral da Câmara Municipal. Nós ficamos sem condição até de seguir a sessão, pela amizade que temos e pelo comprometimento que sabemos que essas pessoas têm com esse município. E hoje é tão difícil você encontrar pessoas realmente comprometidas, que queiram construir, que queiram dar sequência e melhorias à vida da comunidade de Marabá. E a Júlia e o Najib, eles têm esse perfil, esse perfil de trabalho, esse perfil de seriedade, esse perfil de buscar fazer por Marabá. Mas esse é o momento da gente buscar a reflexão, é o momento de se ver o que pode ser feito e não desistir. Eu acho que se eu hoje visse a Júlia e o Najib, eu pediria a Deus que dessem para eles a paciência, a generosidade deles poderem não desistir, porque ainda assim ainda existe chance de se fazer alguma coisa, que eles corram atrás, porque eles são necessários para o município de Marabá pelo trabalho que eles sempre realizaram. Eu disse aí, um pouquinho antes da matéria, que o vereador Najib Botraneto, também secretário de saúde do município, ele teria convocado a imprensa para uma coletiva e que a gente colocaria o material no ar amanhã. Mas me parece que nós temos aí uma parte da sonora que já está ali na produção e amanhã eu mostro a matéria completa para você por uma questão de tempo. Vamos ver aí um pedacinho agora na tela da Record. A gente sabe que as questões políticas elas influenciam muito. Mas eu não queria dizer que isso influenciou. Eu prefiro dizer que foi uma interpretação, porque o direito não é ciência exata. Então cada um interpreta a lei da forma que acha, que a sua consciência acha. Então eu prefiro dizer que foi uma interpretação. interpretação, uns acertaram a interpretação da lei e outros não acertaram. Eu prefiro dizer isso. Isso não aparenta a sua carreira política, continua Najib Botran, seguindo... Não, até porque eu só estou na política, eu voltei para a política depois de 20 anos, porque eu acho que eu posso contribuir com a minha cidade de alguma forma. e a forma que eu estou contribuindo é como secretário de saúde. Eu não sou vereador. Eu fui eleito vereador, estou licenciado como secretário de saúde. Todas essas decisões cabem em recurso. Depois da Constituição de 1988, as decisões não são aquela decisão de ponta batida e prego virado, não. O juiz tem uma ideia, mas o juiz ali numa instância superior tem uma outra ideia e o juiz numa instância ainda mais superior tem outra ideia. Então, nesse momento, a gente observa para ver o que vai acontecer. As eleições do ano que vem vão acontecer dentro de mais ou menos um ano e meio. E supondo-se aí que tanto a vereadora Júlia Rosa quanto o vereador Najib Botran consigam essas liminares, essa cassação pode não ser mantida em função de liminar. Eu não estou aqui decidindo isso. Eu estou dizendo que isso pode vir a acontecer. Sem maiores comentários. Vamos fechar o programa de hoje? Organizadores de quadrilhas juninas, e eu mostrei também essa matéria ontem, mas como está chegando aí a época das quadrilhas juninas, a gente vai repetir a matéria. Esses organizadores querem criar uma liga para incentivar a cultura na região. Veja agora aqui no Balanço Geral. Foi a primeira reunião entre os organizadores de quadrilhas juninas na região sudeste do Pará. O encontro aconteceu em Marabá na tarde dessa segunda-feira. O objetivo é a criação de uma liga, entidade que possa lutar pelo fortalecimento dessa cultura na região e no Estado, com captação de recursos dos governos de todas as esferas. De acordo com um dos idealizadores do projeto, Cláudio Roberto, os grupos da região têm potencial para disputar campeonatos, até mesmo fora do Pará. O problema é a falta de apoio financeiro. Nós aqui em Marabá, quadrilha Explode Coração, quadrilha Fogo no Rabo, estamos encabeçando essa reunião para poder a gente criar uma liga que represente todo o sul e sudeste do Pará. A gente percebe que o governo do Estado não repassa verbas que poderiam ser utilizadas em nossas quadrilhas, a gente poderia crescer um pouco mais. E a gente não deixa nada a desejar para a produção cultural junina da capital. Então, essa ideia de trazê-los até Marabá, de fazer essa reunião, é válida para que a gente consiga realmente o desenvolvimento e a melhoria, porque quem ganha com isso é cada município, quem ganha com isso é a juventude, é o social, e quem ganha com isso é o público, que vai ver cada vez mais trabalhos muito melhores, muito melhores ensaiados. Ademar Dias, organizador da quadrilha Fogo no Rabo, disse que o momento é importante. Para ele, é a realização de um sonho de 27 anos. E hoje em dia, graças a Deus, está se concretizando esse sonho, né? Nós só esperamos dar continuidade a esse trabalho, fundar a nossa entidade, tentar conscientizar os nossos políticos, os nossos empresários, que a gente precisa sim desse apoio, para que nós possamos representar bem os nossos municípios, para que nós possamos representar bem o nosso Estado no brasileiro, porque esse é o nosso objetivo, porque nós sabemos que as quadrilhas da região não deixam a desejar para nenhuma quadrilha do Brasil, de nenhum Estado do Brasil, ainda mais aqui no Pará, né? Então a gente pretende ter esse reconhecimento por parte do Estado, quando se trata de quadrilha, porque até agora a gente não teve esse reconhecimento. Então o objetivo é esse, é unificar o nosso regulamento para que todos trabalhem em um só objetivo. Compareceram também ao encontro representantes de municípios como Jacundá, Bom Jesus do Tocantins, Parauapebas, Eldorado dos Carajás, todos estavam otimistas. Pelo visto, até agora, né? Estou gostando muito mesmo pelo encontro de todos os coordenadores das outras quadrilhas, para tentar unificar, pelo menos, agora por perto mesmo, tentar entrar pelo menos no nacional, que está aí por vir, né? E parabenizar também ao Cláudio pela iniciativa. E estamos aí. Esse encontro aqui, essa reunião, foi para que a gente pudesse estudar uma unificação de regulamentos, de quesito, para termos força no sul e sudeste, porque somos um pouco meio esquecidos pelo Estado. Eu acho que demorou, eu acho que a partir de hoje, pelo contrário do que muitos pensam, que o movimento junino só cai, não, o movimento cresce, as quadrilhas estão se aperfeiçoalizando, estão se tornando como se fosse uma fábrica junina de sonhos. Unir forças é essencial para essa melhoria. O nosso grupo, cara, quer sempre estar melhorando. Então, essa reunião é muito importante. Minha gente, era o que tínhamos hoje para o nosso Balanço Geral, edição dessa quarta-feira. Fica aqui o nosso melhor, muito obrigado, meio afônico, gripado. Em nome de todos nós que fazemos o Balanço Geral, você vai ficar agora com o Balanço Direto de Belém do Pará e amanhã encontro marcado, aqui ao meio-dia. Se Deus quiser e com certeza para mais um Balanço Geral Marabá. Em meu nome e em nome de todos que fazem o Balanço, o nosso melhor, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser e com certeza. Tchau. Balanço Geral Marabá. Eu tô que tô Tô na melhor Balançando na Record Na hora do almoço Põe o Balanço Geral